Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já deixa o like, já se inscreve no canal que é super importante aí pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, vamos dar uma passada sobre algumas novidades do mercado, tá? Porque ontem rolaram algumas negociações, saíram algumas especulações no mercado, então compilei aqui algumas pra gente trocar uma ideia. Vamos começar com o Mac McClung assinando com o Golden State Wars, cara. Essa informação foi dada por Champ Charania e segundo o insider do The Athletic, Mac McClung vai assinar o contrato de um ano com o Golden State Wars, só que, detalhe importante, tá? Esse contrato de um ano é um contrato não garantido, ou seja, a qualquer momento, o Golden State Wars pode rescindir com o Mac McClung e liberar ele no mercado sem ter que pagar nenhuma multa, né? Um contrato garantido não deixaria que isso acontecesse, tá? O Warriors não poderia rescindir o contrato de um jogador de contrato garantido, agora já com o Mac McClung pode rescindir de qualquer forma. O principal motivo, né, que fez o McClung conseguir esse contrato tão desejado, né, com o Golden State Wars, foram só as atuações pelo time na Summer League, né, o Mac McClung começou a Summer League pelo Lakers, só que rapidamente o Warriors puxou ele pro seu time, obviamente o Warriors já tinha interesse nele desde a última temporada, conseguiu puxar ele pro seu time da Summer League pra testar ele mais de perto, e aparentemente o time gostou do que viu, né, o McClung terminou a Summer League com 13,4 pontos de média, 3,6 rebotes, 4,8 assistências e 45,6% de field goal, cara. Ele fez realmente uma boa Summer League. O time do Warriors foi uma zona danada, era um time muito ruim, mas o McClung foi um dos grandes destaques. Não foi o melhor jogador do Warriors pra mim na Summer League, tá? Eu vejo o Jonathan Kuminga, Moses Murray e até o Gui Santos sendo melhor do que o McClung em alguns momentos. Admito que me surpreendeu ver o McClung conseguindo esse contrato primeiro do que o Gui. Ah, Luiz, é muito pachequismo, né, para de puxar saco do Gui. Não, cara, é porque realmente eu achei que o Gui foi mais consistente do que o McClung durante a Summer League. Óbvio, o Gui teve jogos ruins, mas o McClung também teve. E eu até comentei no meu Twitter que, apesar de não concordar 100% com o Warriors priorizar o McClung em vez do Gui, eu até gosto da chegada do McClung. Ele tem aquela aura de peladeiro que todo time precisa de um jogador assim, né? A gente vê grandes times tendo esse cara meio peladeiro. O Jordan Poole, querendo ou não, ele tem meio que essa aura. Ele é um cara que joga meio sem compromisso, mas o Jordan Poole já está evoluindo para um cara mais maduro. Mas ele tem um pouquinho dessa aura. O Jordan Clarkson talvez seja o grande peladeiro da NBA hoje e, pô, ele funciona super bem no Jazz. Talvez o Warriors traga o McClung para ser esse cara, para pontuar vindo do banco. Eu, sinceramente, acho difícil ele ter minutos nessa temporada, tá? Acho bem difícil. Acho que o Warriors assinou esse contrato com ele não garantido só para testar ele mais de perto, nos treinamentos com a galera ali já veterana. Eu não acho que ele vai ter minutos porque ele ainda é muito cru. Mas fica aí a informação, né? Segundo o Chancharana, McClung vai sim jogar no Warriors nessa próxima temporada. Não sei se jogar, mas vai estar ali no elenco. Não temos nenhuma informação sobre o Gui, tá? Não foi falado nada se o Gui vai ou não assinar com o Warriors. Os training camps vão demorar ainda um pouquinho para começar. Vai demorar uns dois meizinhos aí para começar. Então, até lá, talvez o Warriors assine um contrato com o Gui Santos parecido com o que assinou com o McClung. Mas até o momento, só o McClung garantiu um contrato aí com o Warriors, tá bom? Muita gente estava me perguntando sobre a chegada de Michael Green para o Golden State Warriors. Galera, eu não fiz um vídeo específico sobre a chegada de Michael Green porque não é uma chegada muito importante, não. Tá todo respeito do modelo de Michael Green. Mas ele não deve ter muitos minutos, não, tá, cara? Não que ele seja um jogador ruim, mas eu não vejo ele contribuindo tanto assim com o Warriors. Beleza, é um defensor ok e é um arremessador ok. Mas assim, não acho que ele vai ter tantos minutos. Ele vai assinar provavelmente por 2,6 milhões de dólares, que é o contrato de veterano. Não foi falado ainda o real contrato dele. Ele tinha ido para o Oklahoma por meio de uma troca. O Oklahoma com certeza estava desesperado para dar buyout no contrato dele. Conseguiu. E agora ele vai jogar no Golden State Warriors. Mas sendo bem sincero, eu não tenho tanta expectativa assim não em cima do Michael Green, tá bom? Galera, para fechar, uma última informação dada por Zach Lowy, tá? Segundo o Zach Lowy, o Los Angeles Lakers deve sim fazer algumas investidas por Eric Gordon do Houston Rockets e Buddy Hilde do Indiana Pacers. Inclusive, agora há pouco... Caramba, eu acabei de jantar, então me deu um refluxo aqui, me desculpa, galera. Agora há pouco o Bleach Report soltou uma matéria dizendo que o Lakers estaria sim já entrando em contato com a diretoria do Indiana para falar sobre Buddy Hilde. Nada sobre Miles Turner, tá? Eu sei que tem alguns torcedores do Lakers que podem estar esperando o Miles Turner. Mas até o momento, o Lakers está interessado no Buddy Hilde e segundo o Zach Lowy e no Eric Gordon também. Não que o Lakers tenha desistido do Cary Irving, tá? O Zach Lowe até diz que a chegada de Buddy Hilde e Eric Gordon seriam para complementar o Cary Irving. E o Zach Lowe até diz que uma peça que com certeza vai ser envolvida em uma negociação, seja pelo Eric Gordon ou seja pelo Buddy Hilde, será o Talen Hartan Tucker, tá bom? Então vamos aguardar, porque a qualquer momento o Eric Gordon e Buddy Hilde podem pintar em Los Angeles, tá bom? Galera, no mais é isso. Essas são as novidades do mercado até aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa o seu like, comente o que você achou. E galera, eu quero aproveitar esse finalzinho aqui de vídeo para agradecer todo mundo que se inscreveu no canal recentemente, todo mundo que já está aqui há mais tempo, porque agora há pouco o canal bateu 20 mil inscritos, né cara? Eu tenho batido na tecla da meta dos 20 mil inscritos que o canal tinha para esse ano e batemos, tá? Fico muito feliz mesmo, eu só tenho a agradecer a todos vocês por esse apoio maravilhoso. Amanhã eu vou fazer um post lá no meu Instagram, agradecendo melhor vocês e tudo, mas eu quero aproveitar esse finalzinho de vídeo para agradecer, tá? Cada um de vocês, cada um que tem apoiado aqui o projeto, que tem curtido o meu trabalho, eu fico muito contente de ver tanta gente nova chegando por aqui. E não feliz por mim, ah, porque o meu canal está com 20 mil, não. Eu fico feliz por estar conseguindo levar a NBA para mais pessoas, levar o basquete para mais pessoas. O meu objetivo, quando eu criei esse canal, era ter um lugar para conversar com pessoas que amam o mesmo esporte que eu, que amam a mesma liga que eu. E saber que a cada mês, cada semana, eu consigo chegar em mais e mais pessoas me deixa muito feliz, cara, porque me faz sentir mesmo que eu estou conseguindo levar realmente a NBA para mais gente, ajudar pessoas que não acompanham tanto a NBA a entenderem melhor o basquete em si. Então, galera, obrigado mesmo a todo mundo que se inscreveu, que me ajudou a chegar a esses 20 mil inscritos. Só tenho a agradecer mesmo. E é isso, tá? E é isso. Eu vou parar, senão eu vou me emocionar aqui. Aí eu vou ter que colocar aquela trilha de piano, meio Carolina Dickman raspando a cabeça. Vou ter que colocar aquela trilha aqui e não vai ficar legal. Acho que não vai ficar legal o vídeo. Então, galera, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E o trabalho não para, hein? Batemos 20? Vamos buscar os 30 agora? Calma, eu não vou colocar essa meta agora, não. Vamos curtir um pouquinho os 20 mil. Mas continua se inscrevendo. Continue se inscrevendo, pelo amor de Deus. Não para de se inscrever, não. Por favor, continue se inscrevendo se você é novo por aqui. Mas muito obrigado mesmo, galera. Tamo junto. Grande abraço. Hoje ainda tem mais vídeo para sair. Amanhã a gente volta com mais e mais conteúdo. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.